Ok, vamos lá. Esse aqui chama lavando a boca. Calma, eu acho que não é sobre lavar bocas. Eu sei que a gente tem um trauma sobre lavar partes internas de pessoas, mas eu espero que não seja o caso. Ok. Tem outra linguagem? Não tem. Sensibilidade. Ai meu Deus. Tô bem, tô bem. Tá tudo bem. Ah, ah, ah. Achei que tinha um... Eu tô ouvindo minha voz no menu. Qualquer do jogo. Expresso pônei. Cinco pessoas na nave. Espacial. Duração da carga 382 dias. Passaram-se 147 dias. Parece o começo do... de Alien. Eu espero que isso machuque. Aham. Ok. Começou esquisito, mas eu gostei. Travou. Cinco dias antes da queda. Eu te falei sobre como eu dormia. As coisas que... Você me deu, meio que me apagam, mas não por muito tempo. Eu só tô dormindo um pouquinho. Ei, calma aí. Desculpa. Eu esqueci de recitar o guia da companhia. A gente faz isso, cara, há dois meses. Mas... É política da empresa. Eu vou te fazer melhor. Exames... É... Bimensais de psicologia do... Espera suponem. Massimize o seu potencial com uma... Com uma entrevista médica. Gaste uma horinha pra completar essa enquete. Você? Realmente? Ok, ok. Vambora. Às vezes você é realmente... Algo, capitão. Ei, assim você me machuca, Aninha. Se essa é a sua profissão opinião... Opinião... Se essa é a sua opinião profissional... Você acha que eles vão me deixar voar? Hum, bom. Na minha profissão... Não é a minha opinião profissional. Puta... Ah! Tô bem. Como que eu cheguei aqui? Policéis. Deu uma mãozinha. Trabalho em equipe. Ok, interessante visualmente. Começou esquisito, mas legal. Policéis. Hora de acordar. Dormir é o melhor... Depois de um longo dia de trabalho. Tá escrito em vermelho. Alguma coisa pequena aqui embaixo. Não durma mais que cinco horas. Ok, não conseguiu o resto. Ok, reclamações de RH vão estragar a sinergia do seu time. E pode ser punido. O Policéis. Se prepare para a galáxia. Ei, ip, ip. A gente entrega com muito orgulho... Que tá escrito em vermelho alguma coisa embaixo. Que não dá pra ler. Mas já deu pra pegar a vibe. Já deu pra pegar a vibe. Empresa com mascote bonitinho, mas... Nas linhas pequenas... Você encontra o segredo verdadeiro por trás. Mano, quem que fez o design desses corredores? Pelo amor de Deus. Eu acho que é um pesarelo. Definitivamente é um pesarelo. Quer dizer, entrar! Ah! Quer dizer, entrar! Ok. Espera, eu posso trancar? Não. Poli, não. Esse boné é pra mim? Ah! Eu tô ouvindo o bebê chorar. Kojima, o que foi que você fez? Eu vou meter o pé. Eu tô metendo o pé. Que se foda. Meu Deus. Ah! Por que você tem tantas patas? Meu Deus. Você pode. O que é isso? Ai, começou o alarm. Não! Ah! Ah! O quê? Alô? Dois meses depois da queda. Qualquer outra pessoa faria o mesmo. É, a gente não vai tocar nesse mala carga. O depósito tá trancado por uma razão A única coisa pior do que morrer devagar é não ser pago Mas isso pode significar algo útil, eu acho Pode significar o quê? Esperanças e sonhos e toda essa pataquada? Você não tem que... Me ajuda, né? Se nos ajudar a sobreviver, pode valer a pena Cara, o Expresso Pony Os chefes realmente não são nada relaxados Vamos, vamos dar uma olhadinha, não custa nada Como exatamente, esse grupo, terapia de grupo vai chegar em qualquer lugar Como é que você planeja entrar lá? Ah, deixa comigo, chefia Você tá olhando pro melhor jogador de beisebol que você já viu Eu quase matei uma criança uma vez Eu posso pegar o machado e... Você nasceu todo errado É, por enquanto é o suficiente, Sam Tem que ter algum tipo de... Em caso de emergência pra entrar Se eu me lembro corretamente dos protocolos de segurança As portas devem ter um código de acesso alternativo Mas ele só pode ser descoberto usando um scanner de... Um dispositivo de código de scanner Ah, e só o capitão tem acesso ao scanner? Quer dizer, e só o capitão tem acesso ao scanner? É claro! Vai em frente e pergunte pra ele sobre isso então Talvez ele vai te cantar uma musiquinha também A gente não precisa dele se a gente encontrar o scanner Pegar o código e abrir a porta Pra melhor e pra pior Eu sou o capitão agora Eu vou descobrir Pode crer Oh, eu tô gostando desse jogo do jeito que ele é feito Eu queria que ele tivesse traduzido só Não seja idiota Se prepare pra prevenir acidentes Custos médicos vão ser cobrados pessoalmente de você Entregas atrasadas vão ser reduzidas do seu salário Não reclame no RH Não descansa por mais de 5 horas Dormir acima vai ser descontado do seu salário E vai ter punições Ok Tá, eu posso colocar 3 coisas aqui dentro E puxar uma lavanda Eu tenho que achar o bagulho de código Posso descer aqui E aí? Parece que vai ser sopa de novo pro jantar Você quer jogar pera-bapel e tesoura Pra ver quem que vai pegar o macarrão de galinha? Quanta comida a gente tem ainda? Eu diria uns 4 meses Menos do que a gente tem de oxigênio Mas a gente pode fazer durar Em teoria Vou começar a fazer novos buracos no nosso cinto muito em breve Mano A minha mãe vai cozinhar pra caralho quando eu voltar Eu vou ficar igual o Shansi A gente vai ter uma história radical pra contar Eles podem até escrever artigos sobre a gente A gente vai estar na TV E vai impressionar as mulheres também É isso aí O problema real é que a gente tá ficando sem papel higiênico Isso vai matar a gente A gente devia deixar essa parte fora da imprensa Eu gosto do sistema de interagir com as coisas Vamos lá Tem a área médica É, então supostamente o capitão Ah Acho que eu achei o capitão Posso abrir a boca dele? Eu vou ter que limpar a boca dele? Pera, meu gato tá miando Deixa eu abrir pra ele aqui O que foi, Tofu? Você quer sair ou você quer cola? Oh, esse jogo tá muito bom Eu não achei que ele fosse ser tão interessante Essa vent tá fodida faz um tempo De acordo com o Shansi Provavelmente tá além de estragada Uma vent numa nave Eu já vi essa história antes E ela acabou um pouco sus Ele não quer Ficar mais parado E as aspirinas Só machuca ele demais Eu não aguento o barulho Você fez enfermagem, não fez? É, o Pony Express realmente sabe como cortar custos Bom, eu tava pensando A gente nunca voltou pro cockpit Depois de tirar ele de lá É, tá feio de espuma Meio um milagre Que o Curly não ficou fossilizado Ah, essa espuma inteira Então é tipo uma infecção da nave Ah, ok Meu gato achou uma caixa de papelão pra ele Ficar Mas pode ter instável Que foi, Lumi? Meu Deus, vocês tão muito dramático Caralho Bom, eu acho que pode ser o único lugar onde o Scanner de Código estaria Se não estiver lá, a gente tá sem sorte Eu vou dar uma olhada Eu sei que você vai conseguir resolver as coisas de mim Você é tão capaz Ah, e também Eu tô esperando que você pudesse me ajudar com o Capitão Curly Certo, desculpa Com a medicação do Curly As pessoas têm que ser dignas dos seus títulos Você não acha? Enfermeira Amia É, esquece o que eu pedi Eu vou cuidar disso Tá, acho que ela pediu Quer que eu coloque Quer que eu bote É Dê as pirinas pra ele Peraí, deixa eu só Mano, abrir a porta do meu cachorro Você tá maluco Vamos dar as pirinas pro nosso querido Curly Nosso antigo Capitão Usa Fica parado, sim? Eu não gosto disso mais do que você Sabe o que eles vivem A dor é como a gente sabe que ainda tá vivo Eu não aguento ficar escutando isso Me desculpem Ela saiu Que jogo bom Bizarro e esquisito e bom Ok, dei uma aspirina pra ele Tem um radiozinho Não tem mais final Infelizmente Só sobrou a playlist da Annie e do Swansea Quando a gente caiu Tá bem aí, querida? Mas não tem mais muita aspirina Mas se você ainda quiser Por que você acha que ele fez isso? Isso importa? O que que adiantaria você ter a resposta disso? Eu tenho que acreditar que nossos piores momentos não nos fazem monstros, Jim Eu tenho... Até no caso dele Ele tentou matar todos nós com ele e a Annie O jeito que eu vejo tem duas razões pra manter ele vivo nesse ponto E acho que a parte importante é que a gente concordou em deixar ele vivo Por um jeito, por um motivo ou por outro? Eu ainda tô com náuseas Eu preciso de um minuto Eu acho que ela quis manter ele vivo Porque ela quer perdoar ele E o resto da equipe quis manter ele vivo Porque ele tem que se fuder Aparentemente ele Tentou matar todo mundo E explodir a nave Mas eu tô achando que ele Assim, eu acho que Como aquele sonho era o Era o sonho do capitão É bem provável que ele descobriu alguma coisa da carga E ele falou Mano, eu prefiro morrer do que levar essa carga E aí ele tentou matar Sacrificar a equipe pra Pra destruir o que tinha na carga Como ele ficou assim? A gente não sabe Só sabe que ele tentou destruir a nave Tá bom, cheguei de falar Já falei o suficiente Quero jogar um pouquinho Acesse só do capitão Precisa do scanner de código Pra revelar o código Beleza, aqui a gente vai botar o código A gente tem que ir pro cockpit É pra cá E você? Você não tem que achar como entrar no depósito? Por que essa parada aí? Não importa Tudo é importante pra mim agora Por causa do curly Eu não quero ficar tendo essas conversas Eu tô trabalhando E vocês, babacas de colarinho Não conseguem entender Como a máquina funciona Eu tô mantendo essa Desgraça aqui De destruir De quebrar tudo em cima das nossas cabeças Antes de você começar Eu tô no intervalo Não se preocupa Eu não vou passar do meu tempo permitido E por que você não tá chamando o Daisuke? Ele devia te ajudar também Você acha que eu vou trazer aquele imbecil Aqui depois que a queda destruiu tudo? Ou a nossa enfermeira Que quase fudeu a perna dela Quando a... A porta da ventilação Foi aberta Doante de manutenção Eu avisei ela Mas saiu toda uma orelha E saiu pela outra O Daisuke precisa aprender de algum jeito Deve ter algum tipo de mecânico competente Lá dentro dele Em algum lugar Aquele jovenzinho Só pensa Com a cabeça de baixo Igual as crianças inúteis lá de casa Não, eu não vou deixar ele por aqui Ok, isso não é, meu filho Pera, aqui é o cockpit E aqui é o lounge Eu vou ao cockpit Dá pra entrar, será? Ok Ah, esse scanner É uma lanterna de luz UV O que tem aqui dentro? Ok O estilo de arte dos personagens As animações e os sons Eu gosto Tô gostando muito de tudo nesse jogo A história também é interessante Os personagens são intrigantes Usados pra revelar a combinação Olha, eu posso ligar Eu ligo no próprio inventário Ah não Não é exatamente luz UV não Vamos ver 4, 5, 1, 7 4, 5, 1, 7 Chega Alô? Take alguma coisa Tá vazio Ok Ah, eles estavam carregando Produtos de limpeza bucal O nome do jogo O nome do jogo Limpeza bucal Eu não sei se eu compraria Um produto de limpeza bucal De uma empresa que se chama Dragon Breath Bafo de dragão Super Dragon Fire Mouthwash Bafo de dragão Sangre Crack Que legal esse reflexo Que bem feitinho Se for exclusiva deles Essa animação High wages And steady employment First aid And health protection Accident And life insurance Time off For vacation The employee Working for a profitable business Can maintain A savings account Own his own home And have plenty of leisure To enjoy the peace And quiet Of family life When investors receive a business Operating at a steady profit Ok Que aconteceu? Um buraco negro Um buraco negro Here in fact Is the answer To a dream As old As man himself A giant Of limitless power At man's command And where was it Science found that giant? In the atom A particle So infinitely small That it takes over A hundred billion Billion atoms To make up The head of a pin Just as other millions And quadrillions Of atoms Are the tiny Building blocks Which make up everything In the world Ships And shoes Tá explicando Sobre o que são Atomos Ok Que isso Ok Quando começa a pica-pau Vou botar já No canal Passa na record É um açougue O que eles estão fazendo O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele está tipo Marcando Ok Para quem estava Querendo pica-pau Ae Para quem estava Querendo picar pau É a resposta A seus problemas Doctor Utopia Sensacional Lou Discovery Ism 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 Will cure Any ailment Of the body Polity It's terrific It's tremendous Once you Swalhar The contents Of this bottle You'll have The bountiful benefit Of higher wages Shorter hours And security Enormous profits O que ele está falando Que se você beber Esse líquido Você vai ganhar Muito mais dinheiro No seu trabalho Ok Foda Foda Esse é o meu preferido Vai O Spooky Scary Skeletons Original Foda Foda Opa TV imersiva Ok Dragon Breath Apresenta Uau Um novo produto De higiene dental Revolucionário 99,9% Mata as bactérias Sem deixar um gosto Rui na boca O dia inteiro Fresco como fogo Dois meses Depois da queda Isso é Desinfetante bucal Não acredito nisso Cara Deve ter um oceano Dessa coisa aqui Eu nem consigo ver o chão Isso É o que eles fizeram A gente passar um ano inteiro Por se Transportando Tudo isso Para a limpeza bucal Enxaguante bucal Foi o que eu disse O controle de açúcar Provavelmente Tira qualquer potencial De desinfetar Desinfetante? Do que você está falando? Viu? 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 Deixa eu ver isso 14% etanol Eu acho que é para Cheirar bem Deve cheirar bem Pelo menos É isso aí Criança Você deve apostar Sua bunda que sim O que vocês estão fazendo? Para com isso Ah não Lá vem Não tome o desinfetante bucal Ah Cala a boca É só um É só um velho Cuidando dos seus dentes Escuta isso Esse é o som De 13 anos De sobriedade Caindo pelo ralo Ah Uma gloriosa Magnífica Queimadura Me livrei Saúde Ele vai 100% Para o capitão Curly Ah Acho que alguém consegue realmente ficar muito bêbaro disso Ei Se matar no processo Isso não pode ser real Não tem como Eu acho que a gente pode morrer em estilo Daí suki Vem cá Alguém tem que te entender Te mostrar como beber como homem Eu gosto muito dessa transição Ei Que? Puta Tá cheio de garrafa Eles tomaram pra cacete Eu amanhã É igualzinho eu Emergência Aviso Sistema Em falha Boa tarde A gente devia comer um pouco Por que? É meio Incomodar Ei Nós todos tentamos escapar Não funciona pra Nenhum de nós Eu pensei muitas vezes Isso é o que significa paz? E isso é bom o suficiente? Eu tô sendo honesto Certamente não é o melhor Então tudo o que eu posso fazer É tentar Fazer a minha vida Então tudo o que eu posso fazer É tentar Fazer a minha vida Uma E eu não estou tentando Rerar de uma outra Minha vida Uma Não entendi o que significa Mas É O que eu não estou tentando Ok O que eu posso tentar fazer É fazer a minha vida Ser uma de que eu não estou tentando escapar Algumas vezes eu vou ser promovido Comprar uma casa Me apaixonar Mas outras vezes Eu vou Ter que comer um bolo merda Com o meu amigo Agora Isso parece bom, não? Então Se você vai fazer as honras Ferre Bom, deixa eu fazer uma faca Mano, esse jogo é esquisito E tá tão interessante Eles tomaram Enxaguante bucal Pra caralho É terror? Só se você tem medo De enxaguante bucal Eles tomaram o tacacá Minha teoria é que Deve estar no corpite O lugar que eu posso ir Será que eu vou abrir aqui Vai ter uma criatura Sendo corrompida Não, é uma faca Mas dá pra cortar um bolo Eu acho Se alimente Na real É devore O que eu posso fazer Que porra tá acontecendo Nesse jogo Deixa eu mudar É o olho do Big Brother O Big Brother não inventou olhos Eles já existiam antes Do Big Brother Literalmente não Manda um no chat Se você acha Que o Big Brother Inventou os olhos O Big Brother não inventou os olhos Eles já existiam antes Pera, o que? Por que tá tocando essa música? Não Tá olhando pra mim Antes é uma tela Não era um bolo? Ai meu Deus Pera, o que? O que? Não Ah, vamos nessa Cinco dias antes da queda Essa é minha opinião profissional Isso tudo era só uma opinião profissional Ufa Não diz muita coisa Diz E também é minha pessoal Ah, melhor ainda Ótimo, ótimo Incrível Eu não tô fazendo isso pra... Você já considerou O que você vai fazer com a gente? Com todo mundo? Aqui tá um pensamento Alguns animais Ficam melhores Dentro de gaiolas Outros começam A começo As próprias pernas O resto? Bom, eles Não Nossa, eu tô muito curioso Esse jogo Esse jogo parece ser muito Muito interessante Esse jogo parece ser muito bom Quero muito que saia em português Mano Pra gente poder jogar Sem eu ter que ficar traduzindo tudo Bom pra caralho Vou botar uma waitlist Deve sair em breve Gostei bastante Do que a gente jogou